Olá, agora é possível fazer uma publicidade no Facebook através do novo tipo de anúncios Facebook Leads. Este tipo de publicidade permite com que o seu anúncio apareça normalmente no feed de notícias e que ao clicar nesse anúncio apareça então um formulário pré-preenchido pronto a submeter. Ou então pode ter uma micro landing page antes do formulário para que possa ser informada mais material, mais informação sobre o seu produto ou serviço. Portanto, ao clicar no anúncio aparece uma micro landing page opcionalmente e depois aparece um formulário preenchido já com os dados do Facebook e esta é a grande diferença e que faz com que consiga recolher leads sem ter necessariamente uma landing page e estes leads podem ser integrados numa plataforma de email marketing ou CRM. Portanto, é um tipo de publicidade revolucionário, não é a primeira plataforma que o faz. O Twitter fez algo parecido com o Twitter Cards, mas vindo para o Facebook esta funcionalidade é muito bem-vinda. Já testámos e tiveram resultados muito, muito interessantes. Então vamos explicar como é que podemos fazer. Portanto, em primeiro lugar vamos ao gestor de anúncios do Facebook. Vamos selecionar primeiro a opção, neste caso é a nova, recolhe leads para o teu negócio ou novo tipo de publicidade. Portanto, é a última opção. Depois vamos escolher a página, naturalmente tem que ter sempre uma página de Facebook. Vou escolher aqui uma página. Face de segmentação, idêntica a outro tipo de publicidade. Este seria o texto do anúncio. Já sabem que não pode passar 20% de texto para ser aprovado. E portanto, este seria o feed notícias no computador e aqui seria o feed notícias no telemóvel. Portanto, vai aparecer no computador e vai aparecer no telemóvel. Portanto, são só estes dois sítios disponíveis. Não vai aparecer no Instagram. São só estes dois sítios disponíveis. Agora seria preencher o título do anúncio e criar um novo formulário. E aparece-me aqui um assistente. Neste assistente posso criar um novo ou duplicar de um formulário existente. Eu vou criar um novo formulário. Dar o nome ao formulário. Vou colocar marketing digital 360. Teste. Vamos escolher o idioma para que os campos apareçam no respectivo idioma. Tem aqui português do Brasil, mas se fizerem scroll também tem português de Portugal. Vou fazer o seguinte. E agora ele aparece-me o e-mail e o nome completo, por defeito, que é o que nós recomendamos. Depois, política de privacidade. Aqui deve colocar... O vice-legal já é opcional, mas a política de privacidade é obrigatório. E aqui deve colocar o link do seu site. Ou não precisa ser do site. Pode ser qualquer outro link. Neste caso, nós já temos no nosso site, na nossa loja online, no nosso site, já temos um link com a política de privacidade do site e que se aplica à mesma para tratamento de dados do formulário. Depois, seguinte, adicionar uma ligação para o site. Eu vou colocar... Vou colocar aqui uma landing page, marketing digital.pro, que será depois de preencher o formulário, automaticamente, vai ser remetido para um determinado site para ver mais informações. E este site vai colocar. Este site é remetido no fim. Agora, faço o seguinte. Aqui é uma micro landing page que pode ser criada. Eles chamam-lhe um cartão de contexto. No fundo, vai ter aqui uma imagem, uma descrição e mais algum texto adicional. Eu vou só mostrar o título de exemplo. Portanto, esta imagem cá em cima será o logo ou a imagem miniatura da própria página. Depois, agora, consegue ver aqui a tal micro landing page. E se fizer o seguinte, este será o formulário que vai ser mostrado, com o nome e com o e-mail preenchido. Por isso, esta é uma opção que deve estar devidamente configurada, se colocar esta micro landing page. Se não colocar, ele vai avançar diretamente para esta página aqui. Depois seria criar formulário. E cá está. Tem o seu formulário criado. Está o anúncio criado. Portanto, tem um anúncio que vai aparecer normalmente no Fiz Notícias e se alguém clicar, vai ter esse formulário pré-preenchido. Seria só concluir o seu anúncio e teria o anúncio de Facebook Leads, em que vão ficar disponíveis na sua página do Facebook. Agora, basta aceder à sua página de Facebook, clicar em Ferramentas de Publicação na parte superior da sua página. Clique em Ferramentas de Publicação e agora, de lado esquerdo, vai ter aqui Formulários de Anúncios de Leads. E neste, tem aqui vários exemplos de teste que eu já criei, entretanto. Seria só fazer Download, iria fazer Download, podia escolher um intervalo de datas, iria fazer o Download no formato Excel, formato CSV, portanto compatível para importação e poderia contactar estes Leads. O passo seguinte é haver integração com plataformas CRM e Mail Marketing para poder fazer automação. Por isso, espero que possa implementar, possa testar este tipo de publicidade Facebook Leads para rapidamente conseguir mais Leads. E aí E aí